Começou nesta segunda-feira uma nova etapa de vacinação contra a Covid-19 aqui em Itatiba. A quinta dose dos imunizantes já estão disponíveis nas UBSs da cidade. A vacina da Pfizer bivalente é que está sendo utilizada para a vacinação. Ela protege tanto contra o vírus original do coronavírus, mas também da Ômicron e as suas subvariantes. O público-alvo desta nova etapa já está para pessoas acima de 60 anos e também para os imunossuprimidos acima de 12 anos que devem ter a necessidade de levar uma comprovação, tanto de um laudo médico ou um exame. As unidades básicas de saúde de Itatiba funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 4 da tarde. É necessário que você traga o comprovante de vacinação e também um documento de identificação.